Qualidade não tem em todo lugar, então na hora de comprar você não pode errar. Tem que ser na Ótica Amorim. E nessa terça-feira temos consulta de vista e você não pode ficar de fora. Na hora de comprar com qualidade é na Ótica Amorim. Tem preço baixo, tem garantia. Vem pra Ótica Amorim e saia na frente. Ótica Amorim, o mundo ao alcance dos seus olhos.